Eu tô convocando as amiguinha, coleguinha danadinha Pra um negócio diferente Hoje vai rolar mais baguncinha, a gente vai perder a linha Aquelas coisas mais pra frente Pode tomar de assalto, subir na mesa, descer do salto No termo e tremo, no vapo, vapo Jogando pro alto Taca a menina, deixa que ela já ensina, quer aprender Arrasta pra cima Pode avisá-la, taradinha, tá que tá Começou, não vai parar, tá, tá, tá Pode avisá-la, taradinha, tá que tá Começou, não vai parar, tá, tá, tá Pode avisá-la, taradinha, tá, tá Começou, não vai parar, tá, tá, tá Pode avisá-la, taradinha, tá, tá Começou, não vai parar, tá, 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 tá Olha a gente, como é que ela tá Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá Basta a doisinha pra um Bota a cintura pra sacoalhar Jogando pra baixo e jogando pra cima Bota na cintura pra trabalhar Bota a cintura pra sacoalhar Bota a cintura pra sacoalhar Jogando pra baixo e jogando pra cima Bota na cintura pra sacoalhar Eu tô convocando as amiguinha Coleguinha danadinha Pra um negócio diferente Hoje vai rolar uma baguncinha A gente vai perder a linha Aquelas coisas mais pra frente Pós toma de assalto Sobe na mesa, desce do salto Um treme, treme, no vapo, vapo Jogando pro alto Taca, menina, deixa que o Kevin Ensina, quer aprender Arrasta pra cima Pode avisá-la Taradinha, tá, tá Começou, não vai parar Tra, tra, tra Pode avisá-la Taradinha, tá, tá Começou, não vai parar Tra, 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 tra Pode avisá-la Taradinha, tá, tá Começou, não vai parar Tra, tra, tra Pode avisá-la Taradinha, tá, tá Começou, não vai parar Tra, tra, tra Olha eu acho como que ela ta Quato a doidezinha pra um Dezinha pra um Bota a cintura pra sacoalhar jogando pra baixo e jogando pra cima Bota a cintura pra trabalhar Bota a cintura pra sacoalhar, bota a cintura pra sacoalhar Jogando pra baixo, jogando pra cima, botando a cintura pra trabalhar